Olá, meu nome é Ana Cláudia e sou o blog Viajando com Papel e Tinta. E no vídeo de hoje eu vou estar gravando a tag meio a meio. Então, vamos começar? Eu vi essa tag lá no Instagram, no Wiggy Angel World Book e ela foi criada pela Paula do Wiggy Eu Quero Morar em Uma Livraria. Vou deixar todos os links aqui embaixo caso vocês queiram conferir o perfil delas. Então, vamos às perguntas. Quantos livros você terminou até o final de junho? Até o final de junho eu concluí 34 livros. 2. Qual o autor que você mais leu nesse semestre? Com certeza a Agatha Christie tem eu li 6 livros dela para o projeto Lendo Agatha Christie. 3. Sua meta é ler quantos livros até o final do ano? Eu não estabeleci nenhuma meta de quantidade de livros até o final do ano, mas provavelmente vai ser essa média de leitura mesmo, cerca de 30 livros. 4. Você conheceu algum autor novo esse ano? Com toda a certeza. Esses foram os autores novos que eu conheci esse ano. Soma, de A Escola do Bem e do Mal. Sam Mack, de O Banda Roma. Georgia Moyers, com O Som do Amor. Anthony Doerr, com Toda Luz que Não Podemos Ver. Letícia, com A Casa das Sete Mulheres. Jennifer Donnelly, com A Bela e a Fera Perdida em um Livro. Mayim Bialik, com Girling Up. Reinaldo José Lopes, com Os Outros Maiores Mistérios do Universo. Milton Ratum, com Dois Irmãos. Cody Kaplan, com Duff. Jennifer Armstrong, com Se Não Houver Amanhã. Então, esses foram os autores que eu conheci nesse primeiro semestre. 5. Qual foi a sua maior surpresa literária até o momento? Eu poderia citar Dois Irmãos, mas eu já esperava que seria um livro maravilhoso e ele foi sensacional. Então, a maior surpresa, com certeza, foi Duff, que foi uma indicação do projeto Agente de Viagem Literário. E logo mais vai estar saindo um vídeo sobre ele. 6. Quer ler um autor novo até o dezembro? Com toda certeza. Então, até o final do ano eu pretendo ler Metal Quick, com O Lado Bom da Vida. Então, até o final do ano eu quero conhecer o escrito do Daniel Pelizzari, com Digam a Satã, que o recado foi entendido. Também pretendo conhecer o escrito do John Nesbo, com O Boneco de Neve. E conhecer o escrito do Léo, com O Menino da Lista de Tindler. Há outros autores que eu pretendo conhecer esse ano. Do projeto Lendo o Mundo, do Agente de Viagem Literário. 7. Qual foi a sua maior decepção até o momento? Eu digo que a Escola do Bem e do Mal, não que seja um livro ruim, mas tem algumas partes que me deixaram bem, assim... Não gostei tanto. Não curti. Pretendo dar sequência a essa série, ver como que tá o segundo volume. Se a leitura engatar, eu pretendo concluir a série. Se não, tchau. Caso você queira conferir as minhas opiniões sobre o livro, eu vou deixar o link da resenha aqui embaixo. 8. Seu ritmo de leitura permanece o mesmo do ano passado? Até o momento, sim, eu tenho mantido o ritmo de leitura do ano passado, a mesma quantidade de livros, então eu espero ler cerca de 60 livros esse ano. Talvez um pouquinho mais. 9. Conhecer algum gênero novo? Todos os gêneros que eu já li esse ano, são os gêneros que eu já acompanho. Os únicos gêneros que eu não curto são eróticos, terror, que eu sou cagona, pacas e autoajuda. Mas autoajuda eu ainda leio um pouco, dependendo do estilo. Eu quero ver se eu leio mais poesia, poemas, porque é um gênero que eu não leio muito. 10. Última pergunta. Indique livros que você indica fortemente pra todas as pessoas. Que eu li esse semestre, eu indico que tá um Wonder Woman, pra qualquer idade, né? Que ele não tem nada muito forte. Então eu acho que é um livro sensacional. E traz várias visões muito interessantes sobre a luta feminina. Outro livro que eu indico bastante pra qualquer pessoa é Se Não Houver Amanhã. Porque ele traz bastante reflexões sobre as nossas atitudes, as consequências dela. Mesmo que a longo prazo. Eu gostei muito de As Boas Mulheres da China. Amei. Assim, foi um livro que me tocou bastante. Dois Irmãos também eu achei sensacional. E Tough, que eu achei um livro maravilhoso. Mas eu não indico pra todo mundo devido a algumas descrições dentro desses livros. São cenas pesadas e exigem uma certa maturidade. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima. Tchau!